E então gente, esse é o cabelo da minha sobrinha Eu fiz um tratamento também pra mostrar a ela como ele fica cacheado Então não me xinguem antes de falar que eu tô alisando o cabelo da minha sobrinha Porque ela já alisa o cabelo dela e ela ama cabelo alisado, que não é nenhum crime Mas eu mostrei pra ela, eu fiz o cabelo dela ficar bonito Fiz um tratamento, uma receita caseira para cabelo cacheado Então se esse vídeo tiver muito, muito like, eu trago essa receita caseira para cabelo cacheado Que ela também gostou, amou o cabelo dela cacheado E eu fiz todo o processo, lavei, escovei e pranchei o cabelo dela E ficou bem bonito, porque ela gosta também de cabelo liso, acho que é de família mesmo Apesar de que o cabelo dela é muito, muito lindo Ela tem 12 anos e nunca deu nada no cabelo O que é uma conquista hoje em dia Uma criança de 12 anos nunca ter alisado Nunca ter feito nada no seu cabelo quimicamente Pra tratar o seu cabelo e alisar Não, 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 não E aí 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 E aí